Peço ao secretário que enuncie a ordem que vamos deliberar os processos. Bom dia. Gostaria de informar que dos itens do bloco foram retirados, com destaque, os 7, 11 e 13. Ao item 11 tem um pedido de sustentação oral com preferência. Então, para a deliberação do bloco serão dos itens 6 a 26, exceto os itens 7, 11 e 13. A ordem já na preferência é item 11, 1, 2, 3, 5, 7 e 13. Informa ainda que o item 4, como bem lembrado pelo diretor-geral, foi retirado de pauta. Então, portanto, os itens 7, 11 e 13 estão destacados do bloco. Logo, deixam de fazer parte do bloco e migram para a pauta normal. E, diante disso, a gente vai colocar, submeter à deliberação os itens do bloco, com exceção, claro, daqueles que foram destacados e passam a integrar a pauta normal. Portanto, submeta à votação o bloco. É, voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco. Bom, então, está aprovado o bloco. Logo, vamos seguir a nossa pauta. Peço ao secretário-geral que enuncie o primeiro processo. Eu soube-me comisição. Beijo. Beijo. Beijo.